Além de legislar e defender os interesses do Estado de Alagoas, do Brasil como um todo, mas sobretudo do Estado de Alagoas, viabilizar os grandes investimentos para o nosso Estado, as grandes obras que nós precisamos, até porque para trazer grandes investimentos precisa de muita articulação política e que graças a Deus aprendi a fazer isso muito rápido no meu primeiro mandato como deputado e tenho trazido muitos recursos importantes para o crescimento de Alagoas. A Alagoas precisa receber investimentos que já só temos praticamente a Braskem, que é uma grande indústria, o turismo, que já é o segundo maior empregador do Estado de Alagoas e o agronegócio, que é o primeiro empregador. Só que o setor sucrano-energético está, cada ano que passa, diminuindo. Nós precisamos de outras alternativas. Perdemos o estaleiro. Quem sabe a gente não viabilize.